Decore interiores, móveis planejados, chegando com tudo, pra você que está sonhando em planejar toda a sua casa, seu escritório, sua casa de praia, o lugar é aqui, gente, sabe por quê? O material é 100% MDF, com 18mm de espessura e 5 anos de garantia, quer mais? Então dá uma passeada aqui no showroom da loja, porque tá incrível, você vai encontrar, olha que linda essa cozinha, né, cores modernas para todos os gostos. E por falar em cores, você vai encontrar aqui mais de 60 opções de cores, sem falar na equipe de profissionais super qualificados, aqui você encontra projetistas e designer de interiores, faça o seu projeto sem compromissos, lembrando, 5 anos de garantia. Olha que lindo aqui, esse dormitório, já pensou aí no teu quarto? É, traga o seu projeto, você tem uma ideia? Vem pra cá, porque eles vão te atender com o maior carinho e tem promoção pra você. Quer promoção? Então vamos falar da casa completa primeiro? É, então vamos falar da promoção casa completa, 50 metros quadrados, sem 6 ambientes, adivinha o preço? Em 10 parcelas de 990 reais, é isso mesmo, 10 parcelinhas de 990 reais, mas não acabou não. Quer fazer a cozinha? Olha só a cozinha, a cozinha em 10 parcelas de 399 reais, lembrando, que é material 100% MDF, não é MDP não, gente, é só aqui na DECORE, 5 anos de garantia, vamos passar o telefone? Olha só, o telefone é o 2086-3375 e tem o WhatsApp também, que é o 993-21-8522, DECORE Interiores, vem pra cá. Vamos lá.